Música Nervos à flor da pele, essa é a expressão certa para definir o que cada uma delas está sentindo. Em menos de um mês de ensaio, elas tiveram que dividir suas obrigações diárias com o estudo e o ensaio. O concurso Garota CDL é o lançamento para a cidade de Tutóia. A Câmara de Dirigentes Logistas de Tutóia desenhou este projeto com o intuito de alavancar e incrementar ainda mais a economia local no setor da moda. A data foi escolhida para setembro em virtude do fluxo de turistas. Para o vice-presidente da CDL, Chico Malta, o evento só tem a engrandecer a cidade. A concepção veio logo após o evento do Liquida Tutóia e do movimento CDL, em que nós paralisamos a cidade no Dia das Mães. Após isso, nós sentamos e tivemos uma conversa, onde nós buscamos envolver o comércio na área do vestuário. A estudante Graziele Procópio, de apenas 16 anos, pisa pela primeira vez em uma passarela. É muito emocionante, dá bastante nervosismo, mas a gente tem que encarar, né? Olhar para frente, seguir em frente e é isso, a gente tem que botar um objetivo na nossa vida. É, mas para algumas o sonho é bem maior. Meu sonho é ser atriz. Em casa, como é que foi a reação quando você disse que ia participar? Foi muito legal, todo mundo me deu apoio e me deu boa sorte. Cada uma tem seu charme, brilho e encanto. Antes do desfile das Garotas CDL, o público presenciou a apresentação das bailarinas da companhia do coreógrafo Val Queiroz. Nós tivemos dois dias só, né, para formatar o evento. E eu saí de Fortaleza, trouxe quatro bailarinos meus, né? Alguns bailarinos meus, na realidade, vieram agora dos Estados Unidos e foram fazer curso em Nova Iorque. E assim, foi muito bom, porque só me fortaleceu. Mas o tão esperado momento chegou, abrilhantando a noite de sábado. Na passarela, elas mostram o porquê do evento ser um dos mais aguardados do ano. E assim, foi um dos mais aguardados do ano.